Olá, querido amigo, querida amiga, a paz do Senhor aí na sua vida, que Deus continue te abençoando hoje, sempre e eternamente. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta, você não aguenta mais? Já chegou no seu limite? Ok, tamo junto, eu também não aguento mais. E aí, o que a gente faz? Chuta o balde? O que a gente faz? Se mata? O que a gente faz? Mas, eu sei que você está no limite, agora eu te faço uma outra pergunta, alguém não está? Você conversa, não sei se você tem essa oportunidade, mas pelas minhas atividades nas redes sociais, eu converso com celebridades, eu converso com empresários, eu converso com gente importante, eu converso com políticos, eu converso com gente muito pobre. Todo mundo está no limite, cada um com problemas diferentes, você pode até dizer, ah, mas o problema do rico é melhor, está tudo bem. Mas, todo mundo no seu limite, você fala com o professor, ele está no limite, você fala com o bancário, ele está no limite, você fala com quem está no marketing digital, ele está no limite. E aí, não aguenta mais? Tudo bem, eu não aguento. O que a gente faz? Bom, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu já tive a oportunidade de correr uma maratona, 42 quilômetros. Meias maratonas, eu já corri um sem número de vezes, mas maratona corri uma única vez na minha vida, quem sabe eu corra mais uma por aí. Mas, olha, existem momentos dentro da maratona que você descobre que a maratona está muito mais na sua cabeça do que no seu corpo. Por exemplo, uma técnica mental que eu usei e que as pessoas usam é dividir a maratona de 42 quilômetros em quatro corridas de 10 quilômetros. Fiz a primeira corrida de 10 quilômetros, 10 quilômetros, mais 10, mais 12 e fecha. Então, você vai trabalhando e vai particionando a corrida, né? Você vai separando em blocos e chega um determinado momento que você não aguenta mais. te dá cãibra, teu corpo inteiro dói, você diminui o ritmo, você não tem aparentemente mais forças, mas chega num determinado momento onde você só pensa em desistir. Até a hora que você vira a chave da tua cabeça e diz assim, eu não vou desistir, nem que eu morra. Eu vou continuar correndo, custe o que custar. E quando você vira essa chave, geralmente está ali no quilômetro 32, 35, quando você diz assim, gente, eu já corri 30 e tantos agora, pode dar cãibra que for, eu vou continuar com dor. E sabe, quando eu corri 42 quilômetros, a partir do quilômetro 12 eu já comecei a correr com dor. E fui até o final. Quando a gente tem esse sentimento, que eu não aguento mais, acredite, você aguenta. Você aguenta. Porque você é peito de remador. Porque Deus te dá forças. E o texto bíblico hoje, ele vai ser assim maravilhoso para você. Se você não me conhece, meu nome é Ivan Saraiva. E eu faço vídeos aqui todos os dias. Isso mesmo, aqui no YouTube, às 6h45 da manhã, esse vídeo aqui chega para milhares de pessoas, através das notificações do YouTube. Também tem o Boa Noite Jesus, que olha, é um xodozinho. É uma outra roupagem, mas ela é muito reflexiva, relaxante, para a gente poder descansar para o outro dia. E no meio do dia também tem vídeo aqui, muito especial. Então é de manhã, de tarde, de noite. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família. Tenho certeza que vai ser muito bom para você. E a gente vai te receber aqui de braços abertos, todos nós que já somos inscritos aqui neste canal. O texto para reflexão está aqui no Salmo 40, no verso 2 e 3. E olha, fica comigo aqui até o final. Eu quero orar por você. Quero fazer uma oração de paz, de libertação pela tua casa. Tá bom? O texto diz o seguinte aqui no Salmo 40, no verso 2 e 3. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu amo o Salmo 40. Eu não sei se existe alguém aqui que é apaixonado pelo Salmo 40. Aliás, eu quero saber qual é o teu Salmo preferido. A gente está visitando aqui o livro dos Salmos, passando Salmo por Salmo. Então deixa aqui embaixo qual é o teu Salmo preferido. Vamos ver aí qual é o Salmo campeão. Será que é o 23 e o 91? Olha, eu sou apaixonado pelo 103, pelo 139 e pelo 40. Quando diz aqui no verso 2, diz assim, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Olha, eu fico lembrando de quando eu estava no fundo do poço. Sabe, eu vou contar uma coisa aqui para você, um segredo, que talvez você nem saiba. Sabe o fundo do poço? Já chegou lá alguma vez? Já chegou no fundo do poço? Pois é, tem um compartimento secreto, que é o subsolo do fundo do poço. Pois é, eu já estive lá. Não foi fácil. Eu não poderia sair de lá. Eu não conseguiria sair de lá. É impossível para um ser humano sair do lugar onde eu estava. Mas Deus me tirou. Deus me tirou desse poço de destruição. E Ele me colocou sobre uma rocha, e não qualquer rocha. Ele me colocou alicerçado em Jesus, que é a pedra angular. E Deus fez isso comigo, não é porque eu sou queridinho de Deus, não, viu? Ele fez isso porque Ele me ama exatamente do jeito que Ele te ama. Ele pode fazer isso com você hoje, não amanhã, hoje. porque o mesmo Deus que me tirou do poço de destruição, de lama, de dor, de tristeza, de angústia. Existem dias na vida da gente onde a melhor parte do dia é quando a gente vai dormir. E a pior parte é quando a gente acorda. porque a gente tem que encarar a vida. Mas, amigo, nada está perdido se você estiver com Deus. O problema é que a gente não dá conta de viver essa vida sem Deus, porque a gente só erra. A gente peca, a gente erra, a gente falha, a gente é inconstante, incoerente. A gente é a gente, né? Então, a gente precisa do auxílio de Deus. E Deus, Ele está de braços abertos para cuidar de você e de mim. E aí, meu amigo, você vai continuar sofrendo sozinho? Ou você vai entender aqui o verso 3, que diz assim que Deus colocou um novo cântico na minha boca, um novo hino de louvor a meu Deus? É isso, Deus vai colocar um novo cântico. Você vai voltar a cantar, vai voltar a sorrir, vai voltar a ser feliz. Eu sei que olhando hoje é impossível. Não tem problema. O impossível é a oportunidade de Deus. Confie em Deus hoje. E Ele vai te tirar desse poço hoje. Pela graça e pelo poder de Deus. Você crê? Você crê? Diga amém aí onde você está. Diga amém. Amém, Senhor. Que assim seja. Amém? Significa isso, né? Assim seja, assim seja. Querido, e se esse vídeo cuidou de você, compartilhe com os outros. Eu fiz minha parte. Eu orei a Deus, preparei a mensagem, gravei, postei. Certo? Agora é sua. Agora é hora de você vir aqui embaixo, compartilhar com seus amigos. Vamos juntos pregando o Evangelho. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, se existe alguém agora, nesse momento, no fundo do poço, cheio de dor, cheio de tristeza, de vergonha, a pessoa, ela está sofrendo como nunca na vida. Pai, eu não sei o nome dela, mas o Senhor pode visitá-la agora e tirá-la desse lugar, como um dia o Senhor me tirou. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é nosso conselheiro, o Senhor é Deus forte, Pai da eternidade, o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor pode fazer por nós o que nós não conseguimos. Então, Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. Não merecemos nada, mas o Senhor é tudo. Então, por favor, Senhor, salve-nos, ajude-nos, Pai. Olha para a nossa dor e ajuda-nos. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém.